Afeição Ah boi! Ah boi! Ah boi! Boa, que brilha! Boa, que brilha! Boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! 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 Beculado, gargulado, defesa! Ei! Boa, manciado! Salve, salve! Boa, bebe! Boa! 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 Boa, beleza! Boa, beleza! Boa, beleza! Boa, beleza! Boa, beleza! Libero, libero, libero! Libero, que vocês abaixaram! Ei! Ei! Boa! Boa, voz! Não, não! Boa! Boa! E a postura na cara, tá? A despreendimento da fidelidade pra bala da fidelidade... Agacha, segura-se, escravo! Segura-se, escravo! Já! Segura-se, de perto. Lá e aqui. Lá e aqui. Pra frente, tá? Agacha! Não, de perto, de perto. Só três tempos, ó. Calma aí. Agacha! Segura-se! Segura! Segura-se, segura-se! Entrou, entrou! Abre, abre, abre! Sai, sai! Venha, vem! Arre true! Vem bebe! Debersonion sozinho! Vem, vem, vem! A CIDADE NO BRASIL 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 Abre a Robertson o pole Up, up, up! 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 Yeah! I see!" Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Para Londres. Obrigado. Adele. Obrigado.